Oi gente, tô fazendo a cabeça agora no fim do vídeo, que na verdade vocês estão vendo é o começo do vídeo, mas já gravei o vídeo inteiro, tá ótimo inclusive, quero até fazer mais um desse É um vídeo de suposições sobre mim, olha como vocês são fofas, eu pedi né, tipo as suposições pra gente começar esse vídeo, aí o povo parece ter uma energia maravilhosa Ah, achei uma, muito alta eu acho, gente, todo mundo acha que eu sou alta, as pessoas me veem na rua E é um comentário geral, duas coisas que falam muito pra mim, falam, nossa, você é bem mais bonita pessoalmente, o que me faz pensar, um, talvez eu não esteja fazendo fotos direito E dois, nossa, como você é baixinha, eu não sou tão baixinha também, eu tenho 1,68, 1,68 é uma altura ótima de salto, eu fico com 1,78, quase 1,80, sem salto 1,68, muito mais do que meio metro O que é ótimo também, eu gosto da minha altura, mas eu tenho cara de mais alta, inclusive vocês estão falando isso aqui, todo mundo acha que eu sou mais alta do que eu sou Ó, talvez seja a mais lenta do grupo de amizade pra entender as coisas, eu sou muito lenta pra entender piada, pra entender, às vezes as pessoas estão falando alguma coisa aí, aí passa 10 minutos e eu Mas por que vocês estão falando isso? Não é, Hugo, não sou assim? Só não sou mais lenta que a Fernanda, minha amiga da escola, que gente, eu lembro muito disso na época da escola, tipo, as pessoas contavam uma piada, a sala inteira ria Aí quando acabava a piada, tipo, já tinham rido 10 minutos, aí ela ia rir, ela era mais lenta que eu pra entender as coisas, mas eu também sou lenta Suponho que você deve ser muito querida, queria ser sua amiga, eu amo, obrigada Eu sou querida, Hugo? Fala pras pessoas Sim Sou? Por isso que eu tô querida Ah, você também Acho que você é pura alegria, deve ser engraçada e séria ao mesmo tempo Exatamente, eu sou engraçada e séria, tipo, tem horas que eu sou engraçada, mas eu não sou engraçada o tempo inteiro, igual pode ser que tenha pessoas que achem, nem séria o tempo inteiro Sério o tempo inteiro, menos ainda, porque tudo tem graça pra mim, eu acho graça em tudo, qualquer coisa que não tem graça eu acho graça Mas... mas eu também tenho meus momentos de estresse, gente, que aí eu sou bem estressada E isso, na verdade, ó, pra vocês entenderem o meu tipo de estresse Eu não sou aquela pessoa que faz barraca nos lugares, que quando não tá satisfeita com alguma coisa e reclama, que tá no restaurante e fala Ah, não veio isso aqui Eu tudo fico quieta, eu falo, ah, tá bom, ele esqueceu Ah, não, eu fico, tipo, quieta geralmente pras coisas Na sociedade, tipo, como um todo, mas com as pessoas que eu tenho intimidade, tipo, minha mãe, meu namorado, minha melhor amiga, tipo, quando eu fico estressada, às vezes eu sou meio grossa Com essas pessoas que eu tenho mais intimidade Agora na rua, tipo, você nunca vai me ver discutindo com um profissional, falando que eu trabalho da pessoa, não sei o que Eu sou zero barraqueira, né, um pouco estressada nesse sentido, né, um pouco Até deveria, às vezes, falar algumas coisas e não Estabanada Sou bastante Chuto as coisas, arranco coisas da tomada Queimo um negócio, ligo não sei o que no 220 Esse tipo de negócio Meio fresco com pessoas que não conhecem Nem um pouco Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas devem achar também Mas eu adoro conversar com quem eu não conheço, fazer amizade nova Tipo, sou super aberta às pessoas Tanto as que me conhecem, tipo, chegam pra falar comigo porque já me conhecem pela internet Tanto as que não me conhecem Tipo, eu sou super aberta e zero fresca Eu sou bem simpática com as pessoas, inclusive é uma qualidade que eu tenho Suponho que você não toma refrigerante Vamos falar sobre isso? Gente, muitos anos da minha vida eu não tomei refrigerante Zero, eu nem comprava Aí, de uns dois anos pra cá, tem alguns alimentos que me pedem que eu tome refrigerante Vê se vocês também são assim Pipoca, pizza Pipoca e pizza Pipoca e pizza não existe como você não querer tomar refrigerante com uma pipoca e pizza Não é verdade? Sal de ardinho também, tipo, de festa infantil Tipo, uma coxinha, umas coisas assim E é sempre o que é mais trash que pede, né? É comida Mas é que é uma composição essencial, gente Como que pede uma pizza? Você não vai tomar uma coquinha gelada, bem gaseficada, assim, pra dar aquela... Mas sabe o que é curioso sobre a minha relação com refrigerante? Eu gosto, não consumo sempre, tem, né, alguns alimentos que me pedem Só que eu não aguento, por exemplo, tomar uma lata inteira sozinha Eu, tipo, eu acho que por causa do gás eu tomo alguns goles que eu me delicio E aí pra mim já tá bom, tipo, eu não preciso tomar uma lata inteira Eu sempre divido com alguém Pé no chão, decidida A Bia Cordioli disse Eu sou pé no chão decidida, Hugo? Pé no chão sim, decidida não Eu sabia, era isso mesmo Gente, eu sou zero decidida Eu sou uma das pessoas mais indecisas que eu já conheci na minha vida Sobre tudo Sobre tudo Sobre trabalho, sobre relacionamento Sobre, tipo, roupa que eu vou escolher Sobre coisas... Tanto coisas superficiais quanto coisas profundas Eu sou muito indecisa Extremamente indecisa Tudo eu preciso ligar pra minhas amigas pra pedir pra ela tomar as decisões por mim Mas sempre na hora de tomar as minhas decisões Eu sou completamente coração ao invés de razão Eu raramente faço minhas escolhas pela razão Por incrível que pareça A princípio pode parecer equivocada a minha escolha Mas ao longo do tempo ela vai sendo justificada Mas pé no chão eu sou Vivo na praia, vivo na praia, gente Vivo na praia sim Vivo na praia todos os dias Eu já tinha morado na praia quando eu era criança No Guarujá, que minha avó tinha a casa lá Eu fiquei um tempo orando com ela Mas eu não ia tanto à praia Isso foi uma coisa que, tipo, por mais morando na cidade de praia Eu ficava mais em casa Os anos foram se passando e eu fui tendo uma necessidade De estar perto da praia, do mar Eu não sei explicar porquê, gente Isso é uma coisa que eu realmente não sei explicar E hoje em dia eu não consigo mais viver longe Tipo, um caminho sem volta Desde que eu me mudei pro Rio Por mais que eu fique mais em maresias hoje em dia do que no Rio As duas cidades sem praia As duas cidades eu moro muito perto do mar Todo dia, tudo que eu puder fazer na praia Se puder ser treino na praia, eu faço treino na praia Se eu puder estudar alguma coisa e seja na praia, eu vou Se eu quiser ler alguma coisa na praia Tudo na praia, eu moraria numa barraca na areia Assim, numa rede Moraria Suponho que você moraria em Bali Come pouco Comia mais antes do que eu como hoje em dia Hoje em dia eu como menos Como de tudo Minha alimentação é extremamente saudável Extremamente exagerada porque ela não é 100% saudável Então ela é bem saudável As coisas que eu compro, as coisas que tem dentro da minha casa São saudáveis Então isso, tipo, não importa tanto a quantidade que eu como Mas, em geral, eu não como tanto, assim Eu antigamente fazia seis refeições por dia Comia bastante Hoje em dia eu faço três E todas são, tipo, um prato normal, pequeno, assim Às vezes divido com alguém Não tenho mais tanta ansiedade de querer comer Fala o que penso e não tá nem aí pros julgamentos Depende, é um mix Eu não tô nem aí pros julgamentos de ninguém Nunca estive, inclusive Nem da minha família, nem meus amigos Nem as pessoas que eu mais amo Tipo, realmente, eu acho que isso é geral, assim Sempre que você tá muito confortável e seguro com uma decisão sua E quanto mais você tá preenchido de si mesmo Menos você se incomoda com o que as pessoas falam Porque simplesmente não tem importância Porque você tá preenchido Então, em relação ao julgamento Eu, sinceramente, não me importo Nunca me importei Porque eu sempre tive um relacionamento muito aberto Comigo e comigo mesma A louca da organização Às vezes sim Com o que, por exemplo? Com as minhas roupas? Não, se cair lá no meu quarto se dá uma olhada Tipo assim, eu não gosto de baberna Eu não gosto de, tipo, que fique uma zona Tipo, tem algumas partes Na organização da casa, tô falando Tem algumas partes que eu gosto que fiquem organizadas, limpas Tipo, tem alguns quesitos que eu sou meio sistemática Acho que principalmente com a minha rotina Me faz bem Por mais que pareça que eu não tenho rotina Me faz bem eu saber o que eu tô fazendo no meu dia a dia Que passo que eu tô dando pra construir alguma coisa Quando eu fico muito solta, assim, no mundo Isso me incomoda Agora, a organização com as minhas coisas Tipo, principalmente a bagunça do meu quarto Ela não entra no meu mapa astral, que é virgem Que você ama reunir as amigas tudo Gente, engraçado Eu amo, mas eu não faço isso tantas vezes Quanto eu poderia fazer Tipo, geralmente eu que vou encontrar minhas amigas Eu não chamo elas pra virem, tipo, até mim Olha isso, eu amei Que vocês mandaram Intuitiva Emotiva, mas nem tanto Dedicada e fiel Vamos lá, conversar sobre isso Emotiva Não, intuitiva é meu sobrenome, gente Eu tenho uma intuição muito forte Na verdade, eu não acho que só eu tenha Eu acho que todo mundo tem muita intuição É uma coisa que faz parte da gente A gente sempre tem uma coisa que fala Ai, mas aquilo ali não é certo Aquela pessoa ali, hum Ela tem uma energia estranha Hum, aquela pessoa ali O que que acontece? Algumas pessoas não estão sintonizadas com essa intuição Mas todo mundo tem Eu acho que eu sou muito sintonizada com a minha intuição E as vezes que eu finjo que eu não Que eu não tô tendo uma intuição Eu sempre me dou mal Sempre que eu escuto ela Eu me dou bem Eu tenho muita, gente Muita E emotiva, muita Eu choro pra falar com as pessoas Tipo, sempre que eu tenho que conversar Alguma coisa séria com alguém Eu choro Eu sou muito chorona As coisas às vezes tem um peso maior Do que teriam pras outras pessoas Pra mim Eu sou meio dramática Eu não sei se é minha lua em peixe Eu realmente não sei Dedicada eu sou Gente, eu não paro de cuspir Eu tô usando aqui na lua Eu sempre tô falando Quando tá quebrando Tá aparecendo no outro Ai, meu Deus Dedicada eu sou Na maioria das minhas coisas Meus relacionamentos Eu me dedico muito pelas pessoas Tipo, pra fazer as coisas acontecerem Eu tenho muita dedicação Muita Que eu nunca tenho preguiça de treinar Essa exposição Gente, é engraçado, né? Porque o Instagram A gente posta o que a gente faz Mas eu ainda falo às vezes Que eu tenho preguiça Mas acho que fica uma imagem De que, nossa Eu treino todos os dias Quando eu tenho preguiça Eu tenho vários dias de preguiça Assim como qualquer mulher, gente A mulher em si já é um bicho doido A gente tem um monte de hormônio O nosso ciclo é um negócio complicado Eu tenho uma semana do seu mês Você pode ter certeza Que você não vai estar Na sua disposição normal Então você tem que aprender A se conhecer Saber Se respeitar Falar, nossa Hoje eu não tô assim Mas tudo bem Não é o fim do mundo O mês que vem Eu não vou estar assim de novo Eu não vou estar com vontade Se tá chovendo Eu fico mega preguiçosa, gente Eu sou muito solar Tipo, pra eu ter vontade De sair e treinar Precisa tá sol Suponho que você prefere Um tênis do que salto Prefiro mil vezes Se eu puder compor Um look com tênis Ou com chinelo Mais ainda do que tênis Eu vou compor E vou amar Salto eu uso Só quando necessário mesmo Quer que eu faça mais desse? Então comentem Que a gente pode fazer Outra versão desse Porque ele já tá bem longo E eu amei Por mim eu ficaria aqui Respondendo as suposições Cara, muito legal Inscreva-se no canal E... Bota o sino Bota tudo no comentário Mas as pessoas... Estou lá te mandando essa parte Um beijo Tchau Tchau